Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira com mais um vídeo, dessa vez vamos de Left 4 Dead 2. Já fazia um tempo que eu não aparecia aqui, vou até tirar a apresentação. Como é que sai da apresentação? Não sei como é que sai da apresentação, então vamos ter que assistir. Ah, é véi, eu não jogo muito Left 4 Dead, já comprei ele agora. Ah, e vamos ver aqui, eu gosto de pegar, eu não gosto muito de 12. Vou pegar esse kit aqui, porque eu tô jogando com boots, né, no caso, meus companheiros aqui são boots. Então, agachar melhor a precisão, ok. Já fazia um tempo que eu não aparecia com gameplay aqui, então eu resolvi trazer Left 4 Dead. E olha que legal, foi um jogo que eu comprei com o dinheiro que eu ganhei do YouTube, velho. Saiu uma grana do YouTube essa semana, e eu falei, pô, cara, eu vou investir no canal, lógico, né. Então, eu consegui comprar o Left 4 Dead, consegui comprar o Assassin's Creed, se eu não me engano, velho. Eu não lembro qual foi o Assassin's, eu comprei o Assassin's. Eu esqueci qual o Assassin's foi. Eu consegui arrumar a webcam, como eu falei que ia conseguir fazer. E vai ficar, ai, puta que pariu. Caralho. Surpreise, motherfucker. Gosta. É, eu consegui arrumar... Que merda, velho. Como eu disse que ia fazer, pra poder... Cara, chuta, que sonho. Smoke. Pra poder melhorar os gameplays, assim, e jogar alguns jogos de terror. Que eu acho que vai ficar legal, pra tomar um susto, como eu tomei agora. No caso, aqui não é um jogo de terror, mas já deu pra assustar. Vale. É... Ué, não era pra entrar aqui? Ah, onde eu fui essa galera? Ah, porta bem aqui na minha cara, eu não vi. Distribilador, facão, não quero nada disso. Bora. Ah, então eu vou começar a gravar alguns jogos aí de terror também. Ah, eu não sei quais. Vocês podem até me ajudar aí, colocando nos comentários, quais jogos de terror vocês gostariam de me ver. Ai, velho, esse bicho me curro, que eu tô ligado. E eu vou tá vendo aí, eu não sei, Outlast, a... Slender. Ah, esses jogos de terror, assim, que são legais pra fazer. Ah, pesadelo é legal, eu já joguei, até gravei, na verdade, só que não ficou muito legal o vídeo. Nem lembro se eu postei no canal. Mas aí vocês me ajudem nos comentários aí, dando opiniões e dicas de qual jogos eu posso tá fazendo gameplay de terror. Acabou, porque eu acho que com a webcam, vai ficar bem legal de fazer. Fora os jogos normais, né? Eu ia comprar, eu ia comprar o The Forest, mas acabou... Puta que pariu. Acabou que eu não consegui comprar. Eu já tinha comprado o Assassin's e já tinha comprado Left 4 Dead e a grana não deu pra comprar. Ai, caralho! Caralho! E a grana não deu pra comprar o The Forest. Que seria um jogo legal também, porque ele é um jogo bem extenso, né? Não termina rápido, então... Quanto mais você joga, mais dá pra jogar. Ah, eu não tenho a mínima ideia de onde eu tenho que ir aqui nesse mapa. Munição. Não, não quero, não quero. Eu não tenho a ideia de pra onde eu tenho que ir, cara. Eu acho que deve ser pra cá, né? Ou não? Ah, não. Tô perdido, tô perdido. Não tem mapa aqui. Eu vim daqui. Aqui, 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 aqui. Motos... Ah, mano. Vou pegar isso aqui, né, véi? Vou pegar isso aqui, pô. Cara, onde é que eu tenho aqui? É pra cá? Acho que é pra cá. É pra cá? É. Não. Caralho, onde é que eu tenho aqui? Opa, eu ouvi um grito. Caralho, eu vou ficar andando em círculo, véi. Olha lá. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Não sei qual a direção que eu tenho aqui, velho. Smoke, aonde? Ah, deve ser pra cá. Se ele apareceu aqui, não é. Caralho, pra onde é que eu tenho aqui, véi? Ah, não acredito que eu vou ficar perdido nesse jogo aqui. Putz que pariu, né? Ah, eu vim daqui, certo? Pra onde que eu posso ir aqui? Eu vim daqui. Aqui. Aqui tem esse aqui. Ah, deve ser pra cá. Aqui não tem nada. Por muito que eu... Não tô conseguindo. Não tô conseguindo saber. Não acredito que eu vou ficar parado aqui. Caralho, pra onde é que eu tenho aqui, velho? Ó, tem um. É a bluxa. É a bluxa. Não sei o que é que eu tenho aqui. É. Então, onde é que eu tenho aqui? Ai, que cacete. Ajuda aqui. Ajuda aqui, galera. Eu tô ajudando a botar um time. Eu não pedi. Eu acho. Vamos ver se... Ajudei. Ai, purei. Ah. Eu tô perdido nessa merda. Será que tem alguma coisa a ver? É... Tá com a minha cara e eu não sabia, velho. Eu acho que vai acabar por aqui, cara. Como eu peguei só uma campanha pequena, né? Cacete. Ajuda aqui, brother. É, caralho. Caralho. Beleza. Não quero explicar, mas não dá pra explicar. Então, como eu tô com tempo corrido pra gravar, Eu vou gravar provavelmente aos sábados, certo? Antigamente os vídeos eram todas as quartas. Espera aí, galera. Deixa eu explicar aqui que eu acho que vai acabar aqui. Antigamente os vídeos eram todas as quartas. Possivelmente eu vou gravar agora aos sábados. E aí eu não sei se eu vou estar gravando os vídeos aos sábados. E qual dia eu vou estar postando. Pode ser que eu continue postando na quarta. Pode ser que não. Eu ainda não sei disso direito. Só que eu vou tentar gravar... Hum, foi. Desculpa aí. Eu vou tentar gravar o máximo de vídeos que eu puder por semana. Nem que eu deixe gravado mais de um. Pra poder estar postando pra vocês. E vocês não ficarem sem vídeo, ok? Então, eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui. Foi um vídeo mais curto. Só pra poder não deixar de estar gravando alguma coisa pra vocês. E eu vou postar mais vídeos com mais frequência. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo aí. E comentar o que você achou. E comentar jogos. Eu tô com uma webcam. E eu quero... Caralho. Eu quero postar vídeos novos aí. Vídeos de terror. Eu acho que vai ser uma boa pro canal. E vai ser uma boa pra vocês. Vocês vão se divertir. Então, dê uma dica. Uma ideia aí de quais jogos de terror vocês querem que eu esteja gravando. E eu vou estar gravando aí com mais frequência. E vou estar procurando esses jogos e tal. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço. E falou! Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Você pode clicar em inscrever-se aí. Se inscrever no canal. Clique na imagem desse vídeo que está passando. Você verá o vídeo anterior. E nós temos também agora os comentários da semana. Então, comente aí no vídeo. Diga o que você achou do vídeo. Se você gostou. Se você não gostou. Elogie o canal. Se você gostou. E eu vou estar escolhendo os dois melhores comentários. E vou estar postando no próximo vídeo. Você está vendo aí os comentários da semana passada. Então, comente nesse vídeo. E você verá os comentários no próximo vídeo. Quem sabe o seu comentário vai estar aí. Então, não se esqueça também do like. E do favorito. É isso aí, pessoal. Comenta aí. Comenta. Estou esperando você comentar. Já comentou? Comenta aí o que você achou desse vídeo. Comentou já? Por que você está demorando para comentar, cara? Ei. Ei, comenta aí. Comenta. Gostou do vídeo? Gostou do canal? Comenta aí, então. Você vai aparecer no próximo vídeo, hein? Então, tá. Opa. Valeu. Obrigado pelo comentário. Até a próxima. E falou. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri